Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 9 a 19. E começou a contar ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, depois a arrendou a vinhateiros e partiu para o estrangeiro por muito tempo. No tempo oportuno enviou um servo aos vinhateiros para que lhe entregassem uma parte do fruto da vinha. Os vinhateiros, porém, o despediram sem nada, depois de o terem espancado. Enviou de novo outro servo e a este espancaram, insultaram e despediram sem nada. Enviou ainda um terceiro e a este igualmente feriram e lançaram fora. Disse então o dono da vinha. O que eu vou fazer? Enviarei meu filho amado. Quem sabe vão poupá-lo. E ao vê-lo, porém, os vinhateiros raciocinavam. Este é o herdeiro. Matemo-lo. Para que a herança fique para nós. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Pois bem, que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá esses vinhateiros e dará a vinha a outros. Ouvindo isso, disseram que isso não aconteça. Jesus, porém, fixando neles o olhar, disse Que significa então o que está escrito? A pedra que os edificadores tinham rejeitado tornou-se a pedra angular? Aquele que cair sobre esta pedra se quebrará todo e aquele sobre quem ela cair o esmagará. Os escribas e os chefes dos sacerdotes procuravam deitar a mão sobre ele naquela hora. Tinha percebido que ele contara esta parábola a respeito deles. Mas ficaram com medo do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vinha de Deus. Jesus conta esta parábola para falar do reino de Deus. Para falar da história da salvação. A gente sabe que São Marcos e São Mateus também contam esta parábola. Alguns com mais detalhes. Se a gente voltar um pouquinho lá no Evangelho de São Marcos, que está no capítulo 12, esta passagem, a gente vai ver que tem alguns detalhes. Eles falam que bateram em uns, mataram outros, bateram na cabeça, insultaram. Traz um pouco mais destes detalhes. Traz um pouco mais esta profecia mais do Salmo, né? Pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se apenas angular. Isto é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Por quê? Porque só Deus poderia fazer algo tão desconcertante assim. E a vinha de Deus é esse reino de Deus também. E esses vinhateiros homicidas são os chefes do povo que rejeitaram os homens que Deus enviou para instruir. Desde o começo desta vinha, desde o começo desse povo de Deus, lá com Abraão, depois os outros patriarcas, e aí veio Moisés, que trouxe a lei, e ali o povo no deserto foi se tornando de fato o povo de Deus. De fato, com uma legislação, com um jeito de cultuar específico, diferente, separado dos outros povos, como um único Deus. Ali Deus foi corrigindo o seu povo, que ainda tinha resquícios do paganismo. Vamos lembrar que Abraão, ele era Abraão, morava em Ur, uma terra cheia de ídolos. E foi o louco, que ouvindo uma voz sem ver nada, seguiu acreditando, é Deus que está falando comigo. E Deus foi confirmando na história de Abraão, esta fé no Deus único. É a vinha de Deus. Começou lá. Aí no tempo oportuno, Deus foi mandando as pessoas. Mandou Moisés, mandou os profetas, os juízes, veio o tempo do reinado, mais profetas, etc. Só que os profetas, eles vinham para poder corrigir o povo que tinha se debandado para o outro lado. Alguns profetas vinham para anunciar só as coisas que iam acontecer de ruim, como Jeremias. Pouquíssimas profecias da bênção, mais profecias do que vai acontecer de ruim. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Oseias. Enfim, esses homens, a maioria deles foi morto. Foram mortos pelo próprio povo, traídos. Por quê? Porque os vinhateiros, eles não aceitaram os profetas. Mas chegou o tempo em que o dono da vinha enviou o seu próprio filho, dizendo, vão respeitar meu filho. É claro, é uma parábola, para dizer, esse já era o plano de Deus, o plano de Deus de salvar o mundo através do seu filho, mas ele queria sim, claro que queria, que o povo já tivesse ouvido os profetas. Como? Ele queria que ouvisse. Mas nem o filho ouviram. E Jesus conta toda essa história para eles, e eles vão percebendo que era a respeito deles que Jesus estava contando essa história. Veja como Jesus deixa claro quem ele é e quem é que eles que o ouviam eram nessa história. Contam antecipadamente para que eles tenham oportunidade de dar uma resposta diferente, mas eles não são capazes disso. E quando Jesus termina de contar a parábola, aqui no versículo 15, ele termina. E lançando-o para fora da vinha, o mataram. Jesus morre fora da cidade, fora dos muros de Jerusalém. Pois bem, que lhes fará o dono da vinha? Aí vem a sentença, porque aqui tudo é princípio eterno. Essa parábola diz desta verdade. Então você vai anotar que até o versículo 18, aqui tudo princípio eterno, mas aqui no versículo, final do versículo 15 e versículo 16, tem uma promessa. E está aqui, pois bem, que lhes fará o dono da vinha? Virá e destruirá esses vinhateiros e dará a vinha a outros. Jesus não veio matar todo mundo, mas na parábola, e como é a parábola, é uma história, olhando para a realidade, para a vida de agora, ou seja, esta graça de ser, de tomar para si e de deter em si as promessas da nova aliança não estão mais nas mãos dos judeus. Eles permanecem na antiga, esperando ainda o Messias. Mas a vinha foi tirada e dada a um novo povo, que ele constituiu. Eram doze patriarcas, Jesus constituiu doze apóstolos. E assim, formou a igreja e a vinha está nas mãos da igreja, para cultivar, para quando ele voltar, entregar os frutos. E aí, Jesus diz, a pedra que os construtores, que os edificadores tinham rejeitado, tornou-se a pedra angular. Sabe o que significa? Ele pergunta, e já responde, aquele que cair sobre a pedra se quebrará todo, e aquele que, sobre quem ela cair, o esmagará. Então, levantar-se contra a pedra, chocar-se contra a pedra de uma forma ou de outra, ir contra Jesus é atrair sobre si a ruína. Nós não queremos isso. Ninguém quer isso. Então, vamos aderir a Jesus, que veio com amor, enviado pelo Pai, para nos salvar. Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, versículos 15b e 16a. Promessas de Deus. E mais promessas de Deus aqui no versículo 18 também. Pode anotar aí no seu diário. princípios eternos. Está fácil de anotar. É bastante, mas está fácil. Do versículo 9 ao versículo 18. Princípios eternos. Ele conta toda essa história, toda essa realidade. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? É isso que nós anotamos no nosso diário e lutamos para viver. Se você é novo aqui no canal e não está entendendo o que tem que anotar, o que tem que escrever, aqui na descrição do vídeo tem informações para que você aprenda o método e faça conosco. Vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, com esse método maravilhoso. A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Por isso o nome desse canal é Diário Espiritual, porque é aquilo que você faz com o método. Você faz o seu diário espiritual. Então se inscreva, acione o sino da notificação, deixe um like, porque o seu like evangeliza e vamos juntos entrarmos nesta aventura. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL